Alô minha galera, a Rádio Zulazul está começando pra todo o Brasil E na segunda você tá ouvindo a música Léo Magalhães hoje Nem de ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá, e se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Bom domingo, bom carnaval galera E vamos curtir música de carnaval Porque carnaval é aqui na Rádio Ação Azul Olha que a beleira do Zazé Será que ele é? Será que ele é? Olha que a beleira do Zazé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Bossa Nova? Será que ele é Mahomet? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele A de Sonho Azul é de Carlos Diaz Show E agora é disponível pra você te curtir, galera, show! Será que ele é? Será que ele é? Olha que a galera diz assim Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é a bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é, será que ele é Bossa Nova? Será que ele é, parece que é transfiado Mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é Como é que é, aqui tá passando a carreta de forró hoje Alô pra toda a minha galera que está me acompanhando aí diretamente do estado, do whatsapp Alô galera do facebook que está comigo, a minha galera nova que está entrando comigo agora mesmo Domingão carnaval é show Eu vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, eu já levanto a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrojando o nó Vim pra cá, não fica imparado Dança miudinho que meu chato é swingado Quem já curtiu esse porcadão Fico na memória e não passeio, mas não é nosso Inguida, guida, ri do teclado, solta voz Quem quiser curtir, venha dançar com o forró, pós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, eu já levanto a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, eu já levanto a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Tem que engolir Que esse forró é bom demais, Jorge Não fala não, Rony, vó Sando mei Onde eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou a rocha do bó Vim pra cá, não fica imparado Dança miudinho que meu chato é swingado Quem já curtiu esse porcadão Fico na memória e não vai sair uma rima No swing da guitarra, ri do teclado, solta voz Quem quiser curtir, venha no show do forró, pós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, eu já levanto a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, eu já levanto a pó Vou tocar dança, dança, dança sem parar Eita, nós Tô só frutando nesse negócio, hein Forró, nós, menino De Brasília para o mundo Eita, desgravei Olha, se liga aí, galera Que a sexta eu acho que Hoje vai ter piseiro, pode me chamar que eu vou Nós tá pra bagaceira, não tem hora pra chegar Abre o som do paredão e deixa as meninas dançar Hoje vai ter piseiro, pode me chamar que eu vou Nós tá pra bagaceira, não tem hora pra chegar Abre o som do paredão e deixa as meninas dançar Alô, galerinha Minha galera maravilhosa que está comigo em São Paulo Alô, galera de São Geraldo Alô, galera de Bela Cruz, Aroeira Alô, galera de Baixinho, Baixi 2 Alô, galera do Corpo do Lubu também está com a gente Alô, minha terrinha maravilhosa Terrinha de açúcar, de joga, de ericuaguara Salve, salve pra todos vocês Muito obrigado, grande abraço Dia de cardinho, carnaval é show Com vocês, ficou bom demais O forró do paredão Olha, se liga aí, galera, que a semana chegou Hoje vai ter piseiro, pode me chamar que eu vou Nós tá pra bagaceira, não tem hora pra chegar Abre o som do paredão e deixa as meninas balançar Hoje vai ter piseiro, pode me chamar que eu vou Nós tá pra bagaceira, não tem hora pra chegar Abre o som do paredão e deixa as meninas dançar E ela desce jogando a bunda no vaqueiro O paredão tocando e é grandinho desmanteiro E ela desce jogando a bunda no vaqueiro Tá todo mundo doido curtindo o som do piseiro E ela desce jogando a bunda no vaqueiro O paredão tocando e é grandinho desmanteiro E ela desce jogando a bunda no vaqueiro Tá todo mundo doido curtindo o som do piseiro Desce jogando a bunda no vaqueiro O paredão tocando e é grandinho desmanteiro Quero mandar um alô pra galera também que está comigo Me acompanhando diretamente aí do Youtube Rádio Sonho Azul, Ed Carlos Diaz Muito obrigado pelo seu carinho de sempre Vou mandar um alô pra galera também que está me acompanhando diretamente aqui Do Sprayk Studio Obrigado, grande abraço, Ed Carlos Diaz Show Se é carnaval, então a galera gosta Alô pra todos do Brasil O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O sabor Bem no Brasil Tem da alma cor de anil Mulata, mulatinha, meu amor Foi nomeado seu tenente interventor O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor A lua te invejando percareta Porque mulata tu não é desse planeta O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O teu cabelo não nega mulata Essa é a rádio que faz sucesso Pra todo o Brasil Disponível em aplicativo No Youtube e na Google Play Store Galera Milhares de rádios em uma sintonia Só pra vocês curtir É de carro dia É show Vamos se maravilhar, galera Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta 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 Para o neném não chorar Dorme filhinho Do meu coração Pega a mão na madeira E entra no meu portão Eu tenho uma Mãe que escuta E a nossa rádio só está começando Viu, galera Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mãe, eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta para o...